Oi, de qualquer coisa, sabia que eu tô fazendo a maior mansão de criação de conteúdo 100% feminina do Brasil? Sim, tá aí na descrição, mano. Dá uma olhadinha aí, você vai amar. Saladão! Nossa, você é uma falsa. Falei, vamos, mano. Eu tô aqui para quebrar corações. Saladão do trio, família, esse quadro maravilhoso que vocês tanto amam, tanto adoram. O que você tava fazendo aí, mano? Eu tô vestida que não deu tempo. Cara, eu nem me olhei no espelho. Tá legal, mano. Tá legal. Ó, a gente tá aqui pra alegrar o sábado de vocês, esses quadros que vocês tanto amam. Muito obrigada por estarem aqui, galera. Nós começamos a agradecer com você, gente. Eu acho que ninguém ama, não. Hoje eu tô numa vibe gratidão. Ah, legal. Então compra uma comida pra mim que eu tô com fome. Aquela foi a última vez, né? É? E cadê? Vai voltar, não? Nunca mais? Não, tem um... Eu não acho, mano. Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa que, inclusive, é muito terapia mesmo, viu? Que é expectativa versus frutação. 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 Que é o quê? Aquela plantação de frutas. Não, uma banana correndo. A frutação. Vamos lá. Eu só me saio por causa do microfone. É verdade. Ele tá prendendo a gente aqui. É, agora a gente é presa nesse canal. Não pode mais sair. Deixa eu ter mais liberdade aqui. Não, é sério. Tipo assim, vocês são umas pessoas que criam muito expectativa em tudo. Eu crio. Aham. Eu crio. Eu crio. Legal. Mas eu não conto pra ninguém que eu tô criando. Tô criando sozinha na minha cabeça. Sem contar pra ninguém. Ah, você não conto pra ninguém. Ó, porque não. Eu também não. Inclusive, eu conto pros outros como se fosse menos. Tipo, ah, eu vou ali fazer um negócio. Nossa, você vai apresentar não sei o quê. Não, só fazer um negocinho ali. Pras pessoas o quê? Acharem melhor quando verem. Não, não. Eu costumo sempre abaixar a expectativa dos outros antes de fazer qualquer coisa. Então, sei lá. Pede pra eu fazer alguma coisa que exija de algum talento meu. Eu vou falar. Eu sou ruim zona. Porra, na moral, não espere nada, hein. Sou ruim, sou péssima. Não espere nada. E aí, o que eu fizesse que for minimamente aceitável, a pessoa já vai falar. Caramba, eu estava esperando bem menos. Mas era que, tipo assim, o fato de você botar pouca expectativa em você pros outros, não faz você mesmo acreditar que você não é tão capaz? Sim, eu acredito bastante que eu não sou capaz. É ótimo. Não que não seja verdade, né, aquilo que a gente pensa sobre a gente. Caramba, agora pegou a guia. Não, tipo... Não, não foi isso. Não, eu concordo. Não, tudo bem. Eu sempre sou mal interpretada nesse canal mesmo. Expectativa em coisas, em coisas profissionais, ok. Em pessoas. Não, e é f***, né. É um bagulho difícil de ser falado. Já coloquei muito, sim. Mas hoje em dia eu não coloco mais. Graças a Deus aprendi, né. Mas não coloca nenhuma? Nem um pouquinho? Não, às vezes sim, em algumas situações. Mas é que eu já me f*** tanto com isso. Mas de pessoa, tipo, que você está se relacionando ou eu sou amigo? Tudo, tudo. Amigo, pessoa que eu estou me relacionando. Tudo, 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 tudo. Mas tu não acredita que, tipo assim, quando você gosta de alguém sendo amizade ou relacionamento ou qualquer coisa, você admira aquela pessoa, você gosta da personalidade dela, você espera coisas boas. Logo, se você espera coisas boas, você está colocando uma expectativa de eu acho que a pessoa vai tomar essa atitude boa quando eu fizer isso ou quando outra pessoa fizer isso. Isso já é colocar uma expectativa. Se você não colocar expectativa nenhuma, isso talvez signifique que você não está esperando nada dela, porque você acha que ela não é tudo isso. Não acho que seja. Não? Não. Então me refute. O quê? Eu estou aqui hoje. Eu sou o quê? Me refute. Nossa, entendi. Então você é fútil. Não, não. Me refute que eu quero saber por que você não acha isso. Então, eu sei, porque hoje eu também estou tudo no c***. Juro mesmo. Tipo assim, com pessoas que elas são realmente legais, mas que eu esperava tal coisa e às vezes não é. Por que eu acho que eu tive esse inságio na minha cabeça? Porque eu também sou assim. Muitas pessoas já colocaram expectativas sobre mim que, pô, ali eu não fui compatível na hora. E tá tudo bem, tipo, não quer dizer nada, sabe? Sabe o negócio? Tipo assim, por exemplo, com o meu trabalho eu me ferrei muito e eu falei sobre isso na terapia. Assim, por exemplo, eu faço muita amizade com uma pessoa e a pessoa é famosa também e a gente já tem amizade há muito tempo e eu vou lá e lanço uma música. Aí eu falo, caraca, eu vou mandar para todos os meus amigos porque a galera vai divulgar pra caramba e aí você chega, tipo, uma pessoa divulgou. Só que você começa, tipo assim, eu botei expectativa de que a pessoa, pô, gosta de mim, então vai fazer aquilo. Só que eu cheguei ao conclusão na terapia que você tem que ver muito isso como 100% profissional. 100% tipo, esquece a amizade. Porque no final das contas, se você pede pra alguém divulgar, a pessoa vai divulgar se você der algo em troca. Tipo assim, sendo muito clara, assim, tipo, por que que a pessoa vai divulgar você se você não vai trazer frutos bons pra ela? E aí isso me ajudou muito, assim, a não quebrar a cara com as pessoas, sabe? Cara, eu acho que nessa questão é uma coisa que, tipo assim, você não ter o retorno que você esperou não significa que você não possa ficar chateada. Você pode ficar chateada. O que você não pode fazer é cobrar a empatia do outro, sabe? Tipo, empatia nessa situação é uma palavra meio forte, como se o outro não divulgar, não tivesse empatia por você. Não. Mas, tipo assim, você não pode esperar, infelizmente, que as pessoas te deem as coisas ou sintam pena de você ou qualquer coisa assim. Eu tô falando em várias situações. Tipo assim, exemplo, teve uma vez que eu briguei com alguém e eu queria que aquela pessoa me pedisse desculpa, porque, obviamente, a pessoa estava errada. Mas eu não posso cobrar a empatia daquela pessoa se tocar que ela me magoou, entendeu? Exato, exato. Mas eu também posso ficar chateada por isso. É seu direito e tá tudo bem. Exatamente. É, até porque a minha situação tem dois pontos difíceis e, às vezes, a outra pessoa nem sabe que é outro, nem sabe por que te machucou tanto assim, porque você tá sofrendo desse jeito, por que que tem que te pedir desculpa, tá ligado? Mas aí, o que que você faz? Você vai falar com a pessoa e falar, me machuquei e tal, me peça desculpa? Não. Não. E o que que você faz nessa situação? Você engole, aprenda, fala, ok, da próxima vez, não vou esperar p*** de ninguém, de nada. Mas é aí que tá, você não pode perder várias pessoas na sua vida por causa disso. Mas você não tá perdendo. Você só, tipo, tá fazendo as coisas sem esperar nada em troca e tá tudo bem, sem esperar nenhum tipo ali. Cara, eu não sei. Não sei o que eu sinto. Mas se for do contrário, reverte essa situação. Exemplo, olha... Eu iria adorar. Uma pessoa que você... Iria adorar mesmo. Porque as pessoas não esperassem nada de mim. Não, 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 mas, olha, vou criar uma situação aqui. Vou criar uma situação entre você e a Bibi. Tá. É... Bibi. 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 Desculpa. É que... É que ninguém ganhou de mim, tá tudo bem. Você é de um jeito, a Bianca é de outro. Sim. Vocês estão no restaurante. Aham. Aí a Maria faz um comentário insensível que, na visão dela, foi normal. Mas a Bianca se afetou. E a Bianca ficou claramente chateada com isso. E é muito mal. Ficou muito mal, olha só, a menina é sofrida, ela vai sofrendo. E aí o que acontece? A Bianca fica triste, mas a Bianca não pode falar. Maria, me peça desculpa, porque eu fiquei chateada. Mas ela pode expor o ponto de vista dela. Tá. E aí vai da minha consciência, tipo, c****, magoei a menina, então beleza, vou pedir desculpa. Pegue. É, eu acho que dissenso, sabe, mesmo. Então é só a questão de você expor o seu ponto de vista e você falar, fiquei chateada com isso e aquilo outro. Eu acho que você percebe. E aí a outra pessoa tem um certo. Eu acho que tem que falar. Tipo assim, ó, eu magoei no que você disse por conta disso, disso, disso. Se a pessoa não pedir desculpa, c****. Assim, eu acho que é perceptível algumas situações, sabe? Tipo, às vezes a gente não precisa chegar e falar, porra, tô chateada por conta disso, 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 disso. Cara, o nosso corpo fala e isso é bem nítido. É, mas tem gente que não consegue ler muito bem. Eu não consigo ler. Eu também não. De verdade. Sério? Sério. Tipo, teve gente que já ficou com raiva de mim por muito tempo e só era falar, Sofia, você foi c****, e eu ia falar, me perdoe, me desculpe e tal, mas eu não percebi, entendeu? Por isso que eu acho, tipo, tem essa necessidade de você chegar e falar, não é cobrar e falar, me peça desculpa, é falar, fiquei chateada com isso e aquilo outro. Só que tem gente que enxerga isso como uma cobrança. Porque às vezes você vai passar a vida inteira um tempão carregando isso com você, ficando triste por causa disso e era só conversar rapidão. Não, de fato. De fato. É, de fato. Gente, ai, que delicado. A Maria sempre chega a muitas conclusões. Porque agora ela fala assim, eu vou, engole, esquece, finge que não aconteceu. Só que, f***, não tem como você aceitar perder uma pessoa na sua vida que você tem carinho, que você gosta, por causa disso, entendeu? Tá, mas é que tem situações que a gente vê e fala, ok, isso diz muito sobre, sabe? Mas às vezes a pessoa só não enxerga, cara. Tem situações específicas. Não, às vezes a pessoa enxerga. Que a gente vê, tipo, beleza, deu importância mais pra isso do que pra isso. Então significa isso, isso, isso. Tipo, tem situações que, beleza, né? Dá pra enxergar assim, mas realmente tem situações bestas, falas que a gente fala que, ok, isso aí é muito, encaixa muito bem. É, tem coisas que as pessoas falam e fazem que faz a gente chegar à conclusão. Tipo assim, ah, beleza, é esse espaço que eu tenho na vida da pessoa. Ou beleza, é assim que a pessoa é. É, então já vou estar preparada pra não acontecer de novo. Não, assim, já aconteceu da pessoa fazer uma merda e eu não pensar em ir lá falar, porque a merda foi tão grande que não vale a pena ser a pessoa na minha vida, entendeu? Exato, foi, é exatamente isso. Aí a pessoa desiste, só larga de mão. Sim, entendeu? Ótimo. Às vezes não tem por que ouvir o lado da pessoa também, porque você vê que já foi uma cagada muito grande. E às vezes a pessoa sabe que fez a cagada e não tem a coragem de chegar até você, de tanta vergonha. Sim. E isso tá acontecendo na minha vida. Eu acho que é coisa de c**** mesmo, não é vergonha. É c****. Não, posso contar uma coisa? Por exemplo, esse dia foi o aniversário de uma minha minha, só que foi no dia do Halloween do QG. E aí, tipo assim, eu falei, ó, eu vou aqui no QG e depois eu vou pra aí. Só que, mano, eu tava no meu lugarzinho, pá, e eu não queria, a galera já tava... Bêbada. Eu não queria sair daqui pra deixar meu espaço sem mim, tá ligado? E deixou, né, depois de um tempo. E eu não fui, não, eu não fui no aniversário e nem mandei mensagem falando nada. E aí depois eu fui descobrir por outra pessoa que a pessoa ficava magoando comigo. E aí eu mandei mensagem e falei, mano, desculpa, que eu tenho vergonha de pedir desculpa. Mas isso é meio óbvio, né? Foi tipo isso. Mas eu tenho vergonha de pedir desculpa. Eu sou assim. Ah, mano, pô. Cara, não tem vergonha de pedir desculpa. Nossa, eu sempre falo pros meus amigos, se eu magoar você na mesma hora ou quando você estiver preparado, chega pra mim e fala. Porque eu sei que eu sou estúpida às vezes, sem perceber. E às vezes a gente faz coisas sem intenção mesmo. Às vezes a gente é fria em um momento que não era pra ser e tal. E só é a pessoa chegar e falar, me perdoe. Porque isso é uma coisa que eu tenho empatia pelos meus amigos. Olha só. Porque você é uma pessoa boa, né? Agora, quem não tem amor, faz merda, sabe que tá cagando ali na cabeça dos outros. É que a pessoa caga na cabeça dos outros porque a pessoa, realmente, o espaço que você tem na vida dela é desse tamanho. E a gente só percebe por quê. Por que aconteceu isso. Por causa da situação, a gente não iria... Tá entendendo? Então entramos no consenso. Tem gente que vale a pena você chegar e conversar e tem gente que só desiste e vai embora. É sobre, depende do que aconteceu, do que você tá sentindo. Ai, que horror, vou enxergar. Quero finalizar esse vídeo mandando uma pergunta pra vocês. Vocês insistem em amizade a ponto de, tipo assim, a pessoa errou, você vai lá, fala e vocês evoluem juntos e tudo se resolve? Ou cagou com você? Fica essa reflexão. Coloque aí nos comentários. A Maria tem cara que caga. Eu também. A Bianca meio termo e eu não atrai. Você caga, não? Eu cago, eu cago, eu cago, eu faço de tudo. Mas eu cago, filha da... Sabe o que pega pra mim? Mas eu cago em um momento. Fofoca e terceiras pessoas. Se a merda foi só aqui entre a gente, falou bagulho ruim pra mim, pô, pra mim é de boa. Agora envolveu outras pessoas, pra mim assim, ó, isso é traição. É, não, não, não. Sai. Resolve na cara, porra. Exato. Cadê a coragem? Fala comigo. Sim. É. Comentem aí. E até sábado que vem. Tchau.